Olá, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso canal aqui no YouTube. E hoje, mais uma vez, estamos aqui para falar um pouquinho mais sobre o Rouponopono. Eu sou o Dr. Paulo Walzac e vou levá-lo a essa jornada aqui de descobertas. Primeira coisa, muita gente me pergunta, Dr. Paulo, eu gostaria de fazer Rouponopono, mas olha, eu assisti os vídeos, entendi a petição, entendi que eu tenho que alicerçar os sete pilares do Rouponopono na minha vida. E é muito importante que isso aconteça mesmo, porque você vai saltar o obstáculo e não cair no buraco fazendo isso. Mas muita gente me pergunta, Dr. Paulo, eu tenho tanta coisa para resolver aqui na minha vida, que eu posso fazer umas cinco petições ao mesmo tempo? Bom, aí nós já entramos lá nos sete pilares do Rouponopono. Vai ficar muito claro para você. O que você tem que fazer? Focar. Um dos pilares é sobre o foco. Então é bem simples os sete pilares. É só você pegar e destilar ele em uma questão, uma palavra. O que o primeiro pilar quer fazer para mim? Quer fazer isso. Eu tenho que ter isso. O que o segundo pilar quer fazer para mim? Que eu tenha essa visão. São visões que você tem que ter. Então quando chega um problema para você, uma situação em si, talvez nem um problema, mas uma situação, você pode usar ela, os sete pilares, nessa situação. De forma focal positiva, despertar os seus potenciais, a solucionar aquele problema da melhor maneira. Assista os sete pilares e você vai entender. Da mesma maneira, não dá para mim fazer cinco petições. Por quê? Eu estou dispersando o meu foco. Estou dispersando a minha energia. É como se eu chegasse e orasse para Deus e falasse em Deus. Eu quero isso, 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 isso. É muita coisa. E aqui no caso é uma limpeza. E uma limpeza necessita de uma determinada disciplina, de um tempo. Esse tempo, ele está proporcionalmente, proporcionalmente equiparado ao seu tempo de maturidade também. Então ele vai dar um tempo para acontecer as coisas durante o processo que dentro de você você está amadurecendo. Não dá para realmente fazer uma transformação e você pegar aquela fruta lá, vai dar uma mordida e ela está verde. Então tudo a seu tempo. Então você tem cinco petições para fazer? Então vamos fazer o seguinte. É bem claro. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco petições? Cinco coisas que eu preciso resolver? Então anote uma por uma e faça um negócio chamado prioridade. O que é prioridade para mim dessas cinco questões? Analise com calma. Eu coloquei esse exemplo aqui para que você entenda perfeitamente o que eu estou querendo dizer em relação às petições. Veja bem. Vamos supor que você queira organizar a sua casa. É como se nós fôssemos organizar o nosso subconsciente. Até aí tudo bem. Nós temos lá a nossa sala, nosso quarto, nossa cozinha, nossa garagem, nosso banheiro. E chegamos no momento que nós queremos organizar tudo isso. Por quê? Porque sabemos que nossa sala está desorganizada. E nessa desorganização nós nos sentimos mal. Nós temos o quarto onde nós dormimos, onde as energias, onde deveriam ser recuperadas. Nós acabamos nos acordando cansados. Chegamos na cozinha, todos os eletrodomésticos sujos, o chão. Vamos para a garagem abarrotada de coisas. É necessário fazer a limpeza. Você não está em harmonia. A mesma coisa o roponopono. Quando você entra num local assim, escuro, sujo, desarmonioso, desorganizado, as energias não fluem, a iluminação é baixa, você sente tudo muito pesado. É assim que acontece com o nosso subconsciente, que guarda memórias, muitas vezes distorcidas, desarmoniosas, não claras, não simples e não coerentes. Vamos fazer essa limpeza. Para isso, por exemplo, eu começo aqui, num dos meus quartos. Chego aqui e a primeira coisa que eu vou fazer é recolher toda a roupa que está no chão. Muito bem, eu começo a recolher a roupa que está no chão e vou limpar o meu armário. De repente, eu abro o armário, começo a tirar as coisas para arrumar corretamente, dobrar peça por peça, encaixar. E claro, quando você abre o armário, muitas coisas que estão lá dentro, pode ter certeza, fazem muito tempo que está lá, não serão usadas e você sempre acreditando que vai usar uma coisa que realmente já se passou 2, 3, 5, às vezes 10 anos e está lá. E não faz sentido você mantê-la lá. Então você vai tirar tudo isso. Mas por um momento você para essa limpeza, sai do quarto e vem para a cozinha. E começa a arrumar a cozinha, a lavar a louça, deixando incompleto a sua tarefa no quarto. Você está lavando a louça, tirando todos os copos que estão na mesa, nas bancadas, enfim, está bem desorganizado. No meio do caminho você para e vem para a sala. Na sala você vê realmente almofada jogada no chão, pelo de cachorro, falta aspiração, falta uma limpeza no sofá. Aí você começa a iniciar esse processo pelo sofá. Minha pergunta é, você não deixou muita coisa lá atrás? Partindo do princípio do quarto, você deixou tudo ainda por fazer. Você passou para a cozinha, mas também não deu continuidade. Chegou na sala, está iniciando o processo, mas certamente você vai parar esse processo, vai para o banheiro, um outro quarto, outra garagem. O que acontece nas petições do Ho'oponopono é a mesma coisa. Você está, muitas vezes, gastando toda a sua energia e deixando tudo incompleto, de forma que vai vir a sujar novamente. O que nós precisamos? Duas coisas importantes. A primeira é entender que quando você começa um processo de limpeza, você tem que ir do começo ao fim. A ponto de, por exemplo, aqui no quarto, tudo está muito bem adequado, organizado, harmonizado, equilibrado. Pronto, está pronto o quarto. Aí você passa os seus esforços para outro objetivo. O importante aqui, na casa, como também na sua vida, é estabelecer qual área que você tem prioridade para iniciar o processo. Aqui, por exemplo, na casa, aqui nós começamos pelo quarto, mas será que a prioridade era o quarto? É algo que a gente precisa pensar e avaliar corretamente. Na sua vida, você pode começar, por exemplo, por um problema de relacionamento ou, como numa cozinha, você tem um problema com o seu lado profissional ou quarto, emprego e assim por diante. Estabelecer uma prioridade e assim continuar passo a passo nela vai fazer toda a diferença. Bem, uma vez avaliado as prioridades e nós realizamos um foco, um roponopono para determinada área da nossa vida, seja um relacionamento, um emprego, área familiar, etc. Você começa, então, a fazer o roponopono. Muito bem, vai funcionar porque você vai fazer um por um. Mas, doutor Paulo, como que eu, por exemplo, saio do quarto e entro da cozinha? Como eu sei que toda a limpeza foi feita? Bom, é simples. Quando você está lá no quarto fazendo toda a limpeza, no final você sente que o ambiente está harmonizado, limpo, claro, gostoso de se viver dentro desse quarto. É um lugar que vai te reparar as suas energias. Muito bem, você já concluiu. No nosso dia a dia no roponopono é quando aquela situação se resolveu ou quando algo já não incomoda mais você. Então, você pode abandonar aquela petição porque é algo que já se dissolveu e iniciar o outro processo em outro cômodo, ou seja, em outra área da sua vida. É muito simples e, dessa forma, é muito coerente. Limpou o quarto, foi para a cozinha, foi para a sala, vai limpando cada cômodo da sua casa. Imagine que a sua casa é o seu subconsciente. É lá onde estão guardadas todas as memórias. Da mesma forma, se você deixa uma memória que ela não é mais coerente, que ela é distorcida, que foi usada no passado e que hoje não faz mais sentido, é necessário se libertar dela, limpar-se, tornar harmônico, eliminar o erro da memória. E aí você tem a limpeza sendo efetivamente realizada. Agora tem um grande passo. O passo que eu sempre falo para as pessoas, para que elas entendam profundamente isso. Imagine o seguinte, imagine que você limpou aqui o seu quarto e está iniciando o processo aqui na cozinha. De repente, você terminou a cozinha e está indo para a sala. Só que percebe que o quarto começou a sujar novamente e a cozinha também. Aí eu lhe pergunto o que está acontecendo. Isso é o processo mais importante que nós temos que colocar à nossa consciência. O que aconteceu? Aconteceu que dentro desses lugares, dentro desses setores da sua vida, existem ainda muitas crenças que elas determinam os defeitos nessas áreas. E o que é necessário fazer? Aliar uma nova visão para dentro de cada área. Você tem que utilizar os sete pilares do Ho'oponopono para que a sua visão em determinada área mude. Para que você tenha aqui, por exemplo, mais foco, mais energia, tenha mais perdão, tolerância, paciência. Para que você entenda o processo com o qual você está passando e as outras pessoas também que você entenda o processo da gratidão, que você sinta a gratidão, sinta o perdão, sinta o auto-amor e o amor, sinta a sua responsabilidade em tomar decisões, atitudes e escolhas. Dessa forma, você implementa em cada pedacinho aqui do seu subconsciente, que aqui nós demonstramos como se fosse cada cômodo da sua casa. Regras. Regras agora saudáveis que lhe fazem ter o quê? Uma casa harmoniosa, ou seja, uma vida harmoniosa. Uma vida com uma visão diferente para encarar todos os problemas, para você viver as suas experiências de uma maneira mais saudável, eliminando o seu egoísmo, eliminando os dramas, as dores que muitas vezes vivemos diante de algum relacionamento, algum problema na vida, um problema financeiro e por aí afora. Então, isso é importante a gente entender. Não basta eu ir entrar aqui no quarto e limpar tudo. Eu tenho que limpar e revisar as regras aqui do quarto que são o quê? Os sete pilares do Ho'oponopono. Não é possível, por exemplo, que eu entre num lugar sagrado, como uma igreja, vou falar lá sobre religião, sobre religião eu vou falar sobre amor, vou falar sobre perdão, libertação pessoal, é tudo lindo, maravilhoso, mas quando eu chego no meu lar, o que eu faço? Eu cobro, eu não tenho paciência, tolerância, acabo instalando desamor, não sei me relacionar bem, começo a ter raiva e isso tudo vai afetando o quê? Toda a nossa vida. Então, é importante, limparei os cômodos, limparei, prioridades, prioridades, mas depois, aprender a nova visão do Ho'oponopono, os sete pilares. Para quê? Para que eu entenda perfeitamente essa nova visão do mundo, instale ela na minha vida e assim, eu afasto de mim um pouco do sofrimento. Tá ok? Bom, mas vamos agora continuar no vídeo. Chegou para mim, cinco pedidos, ponho um por um, monto ele numa sequência de prioridades e começo aquele primeiro. Aí, doutor Paulo, se eu começo aquele num dia, depois no segundo eu posso fazer o outro? Não, não pode. Prioridade é você manter o foco daquele primeiro até que se dissolva tudo isso. Doutor Paulo, eu senti que agora o incômodo já não é grande, posso passar para o segundo? Sim. Vê como que agora está muito mais bem analisado, muito mais sensato. Aí você passa para o segundo. Demorou sete dias, ótimo. Demorou um mês, não tem problema. Nós construímos a nossa vida, por exemplo, quantos anos você tem? Meu público em média tem 50, 60 anos. Vamos supor que você tenha 50 anos. Imagina que você vai limpar do subconsciente coisas de 50 anos. não dá para fazer isso em uma semana. Às vezes leva um tempo muito maior para você entender também o processo, digerir, para aquilo sair de você, do seu subconsciente. Por isso que eu falo, é necessário, não só a prática, como você instalar aquele modo de vida, aquela filosofia. Quando eu falo filosofia, é um modo de vida. Não adianta eu chegar roponopono e não perdoar aquela pessoa. Não adianta eu fazer roponopono se eu não me amo, não vejo menos necessidades, me agrido, sempre estou falando mal de mim mesmo, sempre estou me limitando. Não adianta. Alguma coisa está errada. Então você precisa fazer um roponopono para se libertar disso primeiro. É isso que está acontecendo. Então a gente precisa ser bem coerente nesse processo. Para quê? Para que você faça o roponopono assertivo. Está funcionando. Está causando verdadeiras transformações na minha vida. Hoje eu estou mais calmo. Eu tenho pessoas que mandam diariamente relatos de como o roponopono tem mudado a vida dela. Mas no que tem mudado? Ela não chega para mim e fala assim, Dr. Paulo, o roponopono resolveu meus problemas. São poucas pessoas que começam o roponopono e falam isso. Porque o roponopono tem essa capacidade de despertar. Então ela chega e fala, Dr. Paulo, eu estou fazendo o roponopono e hoje eu me sinto muito bem. Muito fortalecida. Parece que as coisas estão se encaixando e eu estou entendendo as coisas de uma maneira melhor. Ou seja, a percepção dela já começou a mudar. O nível de consciência dela já está despertando. É como se ela saísse daquele plano de ilusão que tudo é ilusão, purpurina, maravilhoso, unicórnio, fadas, aquela coisa e ela entrasse para um mundo que ela percebe que existe a necessidade do amor, do perdão, da gratidão, da responsabilidade, e aí todo o universo muda e as possibilidades mudam. Ela percebe que tem tudo nas mãos. Esse é o mundo dela. Isso é roponopono. Então, quando você for fazer, foque, estabeleça um, concentre sua energia e comece a perceber nas transformações. Muitas vezes as pessoas começam, ela vê os outros quatro, os outros quatro às vezes nem faz mais sentido. Simplesmente já se dissolveram. Essa é a grande verdade. As portas se abriram. Tudo melhorou. Tudo mudou. Mas o que mudou é a percepção dela da vida dela. Isso é roponopono. Bom, eu agradeço a presença hoje. Hoje o nosso vídeo é curto, mas é para falar sobre essa tendência que nós temos de pedir tantas coisas. Eu me lembro disso da lei da atração há muitos anos atrás. Você fazia um pedido, não funcionou, na primeira semana você já estava com outro. Não funcionou, já tinha mais outro e assim por diante. Então, não funciona, não dá para dispersar o nosso foco, a nossa energia. A gente tem que focar naquilo até o negócio funcionar. É assim que funciona. Bom, eu agradeço a sua presença, agradeço por poder compartilhar com você tudo isso, esse mundo novo de possibilidades. E, se você gostou, e eu gostaria que você estivesse mais perto de nós, é claro, se você gostou, se inscreva no nosso canal, se você fica conectado conosco, se você tem alguma pergunta, utilize aqui, nosso WhatsApp. Deixe sua pergunta, deixe um breve histórico, e eu estou lá da melhor maneira possível para poder ajudá-lo. Desejo a você sucesso na sua jornada e a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá! E aí E aí E aí